Quanto mais eu tento ter os pés no chão Mais a minha mente quer ganhar o céu Eu me perco nos desejos e me encontro na ilusão Sem ter pressa, sem ter pressa Mas a vida toda e depois dela Faz qualquer escolha Ter o peso e a leveza Pra quem sabe o que quer Meu destino segue em plena construção Como a eterna inacabada de Gaudí Formas descobertas que me afastam de uma simples conclusão Como as portas que ninguém tentou abrir Mas a vida toda e depois dela Faz qualquer escolha Ter o peso e a leveza Pra quem sabe o que quer E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quanto mais eu tento ter os pés no chão Mas a minha mente quer ganhar o céu A minha mente quer ganhar o céu E aí